Quem quebrou seus grados? Quem tocou seus pais? Sacanagem, tem que zoeiro, nosso amigo argentino aí. Saludos, arrentos! Saludos, arrentos! Xalá me matou, é xalá é macro. Olha, que bonitinho! Olha, é a Kuni Natalina? É, exatamente, achei fofa. Não gostei, não gostei, eu gosto dela assassina. Eu acho que eu iria gostar mais se ela não tivesse no jogo. É, exatamente. Que condição bonita essa da Kuni Mitsu. O DF2 da Kuni Mitsu só consta longe o Miguel, então por mais que esse launch dele seja em long range, vai pegar ele, né? Exatamente, menos 17 ainda, então tem até uns frames ali pra ela poder ajustar num micro dash. Exatamente, não punir o low gordíssimo que deu ali. Exato, o Superman garante ali um Savage Downford 2. Olha só, olha só, temos um jogador de Miguel aqui pra narrar com a gente, né? Exatamente, vai matar a Kuni Mitsu aí com o Red Drive, não tem erro. O Red Drive na parede com certeza é receita da morte. Falamos a macro pra quebrar a greve, Gilmito me falou. Que isso. Grande Gilmar, Gilmar vai tá jogando aí no campeonato Top Tears, que é daqui a um mês mais ou menos. Só vai tá ladrão naquele campeonato, vai ser muito bom de assistir. Ver o Gilmar competindo aí, provavelmente a última competição que vai participar no Tekken 7, já que ele tá muito animado pro Tekken 8, né? Exatamente, e o Low's ali do Miguel comeram solto, mas a Kuni Mitsu devolveu com o DF 2, né? Exatamente. É isso aí, o Kuni Mitsu velho. Acreditou, pegou na fé. Errou o sweep ali, vai matar? Muito bem, o DB2 ali é uma ótima opção porque pega no chão, né gente? Exatamente. Eu tô achando que essa Kuni não tá com o elemento natalino não, eu acho que ela tá fazendo cosplay, não sei se vocês já jogaram, mas Bayonetta, a personagem principal tem a versão infantil dela, e tá aparecendo, viu? Ah, ok, ok. O Aclinho ali, tô achando que foi fazer o cos pobre de Bayonetta. Esperamos, esperamos aí, depois a confirmação do jogador. Olha esse counter hit, é, pegou o counter hit no 7-2, né? Calculou mal a parede, mas ainda assim tem pressão, é Kuni, é ali com o I-14. O Lorde Play estava procurando uma Kuni pra torcer, você achou, amiga, olha, essa Kuni aí tá jogando muito bem, lembrando que eu sou jogador de Kuni também, pode chorar, o choro é livre, tá? E 1 a 0 pro tijolinho do Xbox. O Charan falou carinhosamente, eu conheço essa desgraça. Então é um jogador conhecido ali, né, da cena, jogando de Kuni Mitsu, vai ser um páreo duro aí pra galera. Conhecido e querido, né? Conhecido e querido, é. O Rorang dele me deixou a desejar. Interessante. Vamos lá, começamos o segundo game. Bastante movimentação. O Léo é ótimo, né? O Miguel tá ali dando uma estudada melhor, vendo o que a Kuni pode fazer, mas acabou ficando um pouco paciente, meteu a mão ali, né? E acabou tomando o All Combo ali. Exatamente. Exato. Isso! O Miguel tem que fazer isso, cara. Rope kick. Exatamente. Uma pena ali que ele acertou um ângulo horroroso, que pegou de side splat, mas é esse o espírito, cara. E, 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 e o Prato, você me corrigiu se eu estiver errado, mas ficar a média, a longa distância da Kuni é uma boa opção, né? Não se você está de Miguel, né? É, porque a Miguel, ele não tem muito alcance, né? E que vai depender muito dos chutes dele, e os chutes tem um recover não tão bom assim, então a Kuni pode punir ferozmente ele. O Miguel tem que apostar na pressão, né? Porque ele tem muita pressão ali no Savage e tal, né? Exato. E ele tem strings muito boas, né, dos jabs e do DF1 dele. Exatamente. E outra que é a Kunimitsu, o Panic Move da Kunimitsu é hop kick, né? Então meio que você ficar próximo dela é muito bom, porque de longe ela te clipa muito facilmente, né? Exatamente, pô. Ela vai te pegar indo pra cima, ela vai fazer bons kipautas, né? E é o que mais ou menos está acontecendo ali, né? Se o Dino não buscar a luta, a Kunimitsu vai e vai ser pior pra ele, né? O Dino, infelizmente, eu tô vendo que ele tá fazendo escolhas de movimentos muito grandes à curta distância. Ele tá usando bastante, por exemplo, o F4. Curta distância não é exatamente bom. É bom da F1, da F3, 2 ali e tal. Exato. E o Miguel tem umas 3, 4, 5 que funcionam a partir dos F1 mesmo, né? É, o Tecnizouro falou assim, mas a Kuni é muito mais forte, mas isso... Nem sempre é realmente a referência de quem pode ganhar a luta, tá? Não, pô. Caramba, esse launcher aí pegou em counter hit ou ele é natural? Não, é counter hit, counter hit. Caraca, então o timing tá dentro da mente já. O timing do Tijolinho tá dentro da mente já. Tijolinho jogando muito bem ali, manda desse. E acabou levando 2 a 0 o Tijolinho do Xbox. O que eu acho que faltou pro Tijolinho aí nesse... Pro Tijolinho não, pro Dino nessa match, foi...